Ui, espero que você esteja muito bem e bora que vamos. Mais aquela missão roxa lá. Caraca, como é dessas árvores aqui, mano? Não vai xingar. Cachorro lá. Andai. Cachorro lá. Gosto do mar, mano. Cachorro lá. Não, mano. Cachorro lá. Onde está o mar e velho. Todos os caleos do mar. Onde está a mamãe. Cachorro lá. Onde está a mamãe. Tchau. Tchau. eu não estou enxergando a merda nenhuma sem os áudios são focados sem ser detectado sem man Tchau. 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 Ganha o beco aí, meu filho. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não E aí Pô ainda podia ter falhado a missão de bobeira Já vai tarde A lâmina do demônio Será que eu já estou top? Adicionais As espadas Sim Ninguém queria enfrentá-lo Exceto a senhora amassacou 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 O fracasso O que temos aqui? Não morra Não morra Não morra Logo ali em baixo Não morra Égua E aí Vamos lá. Vamos lá. Lord Sakai, obrigado por vir. Fala aí, mano. Qual é a tua treta? Só quer duelar por duelar, não quer matar, não tá com raiva da minha família, não tá com raiva de mim. Não tá com raiva da minha família, não tá com raiva de mim. Não tá com raiva de mim. Como é que é o golpe nascente? Esqueci. Pô, esqueci mesmo. Vou ter que dar uma olhada. Ah tá, triângulo e bola. Triângulo e bola e os outros dois, tinha esquecido. Felizmente, né, cara? Felizmente, não deu pra tu, não. Tem uma coisa por aqui. Tchau. 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 Cavalo! Um afronto no meio do matagal para não enxergar nada. Calma! Vai nascer meu filho, vai nascer. Caraca, agora é level pra cacete. Vamos lá. Nada por aqui. Vou voltar lá, fazer esse ponto de interesse. E depois fazer a missão roxa. Falar contigo não, coroa. A bola tá ficando bom, hein? Não, cavalo. A bola vai pular lá de cima? Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 um pouco longe esse é o poço dos três caminhos mas cadê a casa de jogos será que está na montanha sobe aí cavalo vamos ver aonde isso vai deve ser a casa de jogos parece abandonada olá o mapa é meu sou o Jin Sakai abra eu sou amaterasu deusa do sol não deve ter outro jeito de entrar não 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 é que desgraçado mano Que merda. Aquela velha história do tentar fazer o difícil antes de tentar fazer o fácil. Você deve ser amateraço. Cadê o mapa? Me perdoe, senhor. Não está comigo. Os ronins me forçaram. Queriam trair você pra cá. Uma cilada. Eles sabem que a senhora Sanjou o mandou. Queriam trocar o mapa por dinheiro. Samurai, apareça. Tenho uma proposta. Fique aqui. Sim, senhor. O AI de peito aberto, mano. Soube que você procura o mapa da senhora Sanjou. Eu posso vender ele. Por um preço. Eu não negocio com ladrões. Talvez. Mas vai trabalhar pra eles. Me dê o mapa agora. Se não, eu pego de você. E disseram que você não tinha senso de humor. Vocês têm desvantagem. Quero o mapa. Pague. Não vou pedir de novo. Batei ele. Batei ele. Vou atrás dele. Batei ele. O mapa deve estar em um desses três. Aqui está. O louco fumado. Vá para casa. Obrigado, senhor. Vou morrer na espadada. Boa. 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 Fala aí, minha filha. Eles estão famintos. Se posso alimentar eles, assim será. Então vou embora. Obrigada, Lorde Sakai. De nada, minha filha. Agora a outra missão está aqui embaixo. Senhor samurai, por favor, tenho uma mensagem para você. Fala comigo, meu jovem. O que houve? Um demônio vai me matar se eu não contar a história dele. Não gaste meu tempo. Demônios são só lendas. Esse não. O nome dele é Kojiro e ele não pode morrer. Há muito tempo, Kojiro era um ronin chapéu de palha. Ele era tão temível, letal e sanguinário que os irmãos se voltaram contra ele. Do nascer ao pôr do sol, inúmeros chapéus de palha encararam Kojiro. Ele matou a todos. Os que escaparam naquele dia apagaram Kojiro da história dos chapéus de palha. E nunca mais o desafiaram. Os espíritos da morte ficaram tão abismados com Kojiro que abençoaram sua armadura com um braço incansável. Agora ele é mais do que um homem. É um assassino das lendas. Quando os chapéus de palha traíram nosso povo e se uniram aos mongóis, aceitaram Kojiro de volta como irmão. Cinco assassinos dos chapéus de palha se uniram a Kojiro e juraram matar você. Caramba, hein? Vou ter que matar cinco? Ah... Você deve ganhar esse privilégio ao duelar com os cinco chapéus de palha que andam com ele. Parece que eu aceitei o desafio deles sem nem perceber. Então sabe que eles estão esperando por toda a região. E usarão inocentes para atrair você. Vou acabar com isso e me certificar que o Kojiro morra como deveria anos atrás. Se cuide. Nunca conheci um homem como ele. Nem consigo dizer se ele é um. Agora eu entendi o porquê dos duelos. Então alguns já foram feitos, né? É só você dar uma olhada aí nos outros vídeos. Porque vai ter. Nesse vídeo mesmo já teve um. Deixa eu ver se eu vou marcar aqui no mapa. Tem duelos aqui? Não. Apareceu aqui, ó. De repente aquilo ali é duelo. Vão ser alguns duelos. Deixa eu ver aqui. Aqui foram quantos já? Um. Dois. Foram dois. Três. 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 Esse ali não foi concluído. Caraca, agora é duelo até o inferno. Vamos lá. Vamos lá fazer. Fazer. Fazer aquele ali de cima. Depois eu volto lá no outro mapa pra... Pra nós ver qual é. Vamos descansar em breve. Vamos lá. Vamos lá. Não vou nem fazer esse confronto aqui mesmo. O que é? Mongóis saqueando o cemitério. Esses ladrões não têm vergonha. É isso aí. Não vou nem vergonha. Não vou nem vergonha. Não, animal. Um monge. Estavam revistando ele. Mas o que queriam? Que rabudo, hein? Aqui. Ah, mas depois eu... O que foi isso? Eu estou aqui. Então espalha? Merda. Será que vai fracassar essa missão se eu não fizer? O cara faz essa merda logo. Marcado por cortes rasos. Torturaram ele. Não sei o que queriam, mas ele não entregou. Pétalas de flúor, terra. Parece que ele estava desencavando algo. Ou enterrando algo. Ele deu a vida pelo que estava escondendo. Vou ver se consigo encontrar. O fardo de um roubo. O que estava acedando? O que estava acedado? O que estava aced�ando? O que estava acedido? O que estava acedido por isso? Tem então. Vou pegar o resto de sangue. Eu saí da área As mesmas flores que eu achei no monge, deve ser o que o monge escondeu dos mongóis, é do templo Kushi Relíquia de Sushima, uma pequena preciosa estátua do templo Kushi Caraca, tem que viajar até o inferno para entregar essa merda Tá né, vamos lá, ele já está aqui mesmo, de repente dá para enfrentar mais um E aí 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 Então não era um mártir, era um ladrão Dependemos de nossas escolhas Ladrão safado As dele acabaram em sofrimento As dele acabaram em sofrimento O fardo de um roubo Descobriu uma toca de raposo ainda Se eu quisesse mesmo uma toca de raposa, eu não tinha conseguido. Se eu quisesse mesmo uma toca de raposa, eu não consigo enxergar nada, eu não consigo enxergar nada. Agora vamos pelo menos enfrentar aquele maluco ali, e depois no próximo vídeo a gente termina... Essa missão, não ia descer lá né? Vai dar a maior voltão. Vamos lá. Vamos lá. Oop. O que é isso? O que é isso? Que honra conhecê-lo, senhor. Prepare-se para a batalha. Vou esperá-lo. Só vem, filho. Não precisamos fazer isso. Prometi te enfrentar. Posso ser só um Ronin, mas cumpro minhas promessas. Como quiser. Prometi te enfrentar. Prometi te enfrentar. Prometi te enfrentar. Isso é tolice. Se renda e poderá viver. Obrigado, senhor. Devo recusar. Obrigado, senhor. Perdeu. Caixão, vela preta e muito choro, filho. Infelizmente. Então é isso aí. Vou terminando por aqui. Não deixe de assistir o próximo vídeo. Para isso, se inscreve no canal, ative o sininho. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários. Valeu? Eu sou o Caquetico e até a próxima.